Marinho, Marinho, Marinho Júnior Vamos lá, o assunto aqui, o Ivan tá perguntando o seguinte Fiquei sabendo que a Fute Nova vai trocar de nome, é verdade? Responde aí Marinho A informação de que, tá até no meu Instagram, viu gente? Arroba MarinhoJRPulco A informação é de que a casa de apostas é quem vai fechar com o Bahia Por cinco temporadas, por quatro temporadas Com Bahia com a Fute Nova, na verdade Com a Fute Nova, desculpa, né Bahia? Com a Fute Nova Por quatro temporadas, né? Esse novo contrato Por que novo contrato? Porque antes era a Itaipava Arena Fute Nova Desde 2013, a Itaipava assinou Tá vendo a foto aí que tá com a Itaipava No nome, lá Itaipava Arena Fute Nova Foram dez anos, eu já falei disso em outros momentos A Itaipava, ela fechou E o anúncio inicial, melhor, o contrato inicial Eram dez anos Por cem milhões de reais Onde a Itaipava tinha que pagar pra Arena Fute Nova Esse dinheiro aí é de manutenção É de funcionário e tudo mais E aí, resultado Esse valor aí De cem milhões Fica dez milhões por ano Por temporada Era dez milhões por temporada Não sei dizer pra vocês Se esses dez milhões por temporada Se o pagamento era feito Um exemplo Em um determinado mês Pra temporada toda Ou se esse pagamento De dez milhões mensais Ele era dividido Anual, na verdade Dez milhões anual Dez milhões anual Ele era dividido por doze Dando ali quase um milhão por mês Oitocentos e trinta e três mil por mês Não sei dizer nesse ponto Mas eu lembro o seguinte Três anos depois Três anos depois A Itaipava Ela sentou com a Arena Fute Nova E ela refez o contrato É quando a gente passa a ter Outros produtos Sendo vendendo dentro da Arena Não só mais produtos da Itaipava Pra quem não lembra O refrigerante era IT O energético era IT Acho que é IT, né? Eu sempre falo IT Tem gente que fala IT e tal Mas era IT E a cerveja sempre foi Itaipava E tinha essa exclusividade A ponto Pra quem não sabe De que tinha uma fiscalização Na... Tinha uma fiscalização Na Arena Pra os produtos Que você levava Inclusive pra trabalhar Um exemplo Se eu chegasse com a Coca-Cola Mesmo pela área de imprensa Não era permitido Que eu entrasse com a garrafa Eu tinha que voltar E... E deixar a... E deixar a garrafa no carro Ou jogar fora Mas não era permitida a entrada De produtos Digamos que concorrentes da Itaipava Com três anos A Itaipava abre mão Dessa exclusividade E reduz O pagamento anual De dez Pra três milhões De reais Três Uma redução De setenta por cento Onde nessa redução De setenta por cento Ela abriu mão Inclusive Dos name rights Tipo Não era pra estar o nome Na Arena Fontenova Mais Só que A Fontenova Entendia que Tirar o nome Da Itaipava Iria desvalorizar o produto Tipo Não botar nenhum Iria desvalorizar o produto Não tem mais nada ali É só Arena Fontenova E tal Então A gestão da Fontenova Manteve Até encontrar alguém A gente falou Em outro momento Do Crede Sexta Que poderia ser Crede Sexta Arena Fontenova E tal Mas A informação Que chega A informação Que chega Do Lauro É Jarfim mesmo Ou foi a edição Aqui na Jardim Não É Lauro Jarfim Mesmo Eu acho que é Lauro Jarfim Deixa eu pegar aqui a matéria Pra eu poder ver direitinho Isso É A casa de aposta No caso Ela Vai No caso aí Fechar Os name rights Com a Fontenova Por Cinquenta E dois Milhões De reais Por quatro anos Ou seja Treze milhões De reais Por ano Baseado no que A Itaipava Paga hoje É um valor De dez milhões A mais Do que O que vinha sendo Pago De forma No contrato Anterior Então Tá aí A informação Cinquenta e dois Milhões Por ano Que Por quatro anos Treze milhões Fala ainda E tal Mas A gente vai Acompanhando Pra poder informar Pra galera Deixa eu ver aqui É É Só tá aqui O globo E tal Mas não tô vendo O nome O nome dele Acho que é porque Eu abri o GE Daqui Mas é isso É A informação Inclusive Já foi confirmada Pela assessoria Da Fontenova Por meio de nota Eu não vi ainda Essa nota Mas o contrato Assinado Já tá assinado É válido Por quatro anos E o acordo Abrange Contrapartidas Pra todas as partidas De futebol e show Sediados No local O valor De prioridades Comercializadas Na Arena Fute Nova Entre Nemi Rights Com a casa De apostas Sector Rights E Como é rapaz Subplay Eu acredito Que seja Subplay A pronúncia Não sei Com outros Parceiros comerciais Será de 13 milhões Anuais Ou seja Quatro anos E o valor Arrecadado Será de 52 milhões Nesses quatro Anos de contrato A Itaipava Marca do grupo Petrópolis Que deu nome A Arena Fute Nova Nos últimos dez anos Continuará como Parceira Estratégica Da casa de apostas Arena Fute Nova Será mantida Um acordo Que inclusive O fornecimento Exclusivo De cerveja Energética Permanente Ao grupo Ou seja Pra quem Estava aí Falando De mudança Que bebida Esquece A princípio Não A princípio Não Por esse texto Aqui Da nota Da Fute Nova De que a Itaipava Segue como A Itaipava Segue como Parceira E tal Até o momento Não Então Inicialmente Ela Ela permanece Ela permanece A frente Eu vou até pegar aqui Pra jogar na tela Pra galera Essa Essa Esse trecho Do Do GE Com a nota Da Fute Nova Que é melhor Do que essa imagem Aqui E enquanto isso A gente vai aqui também Olhando o chat Deixa eu ver aqui A galera que está chegando Boa noite Pulco Vai poder estar presente Em Manchester Pra cobrir a pré-temporada Do Bahia Feliz 2024 Pra você E todos No canal do Pulco Estamos tentando Viu Jader Com fé em Deus A gente batalhando Pra estar por lá Mas diga aí Meu querido Marcelo Santana Marcelo Santana Marcelo Viana Eu fui longe Eu pensei Eu pensei Yuri Santana É uma mistura A diferença É a puta bancada Que desgravo Eu estava pensando Se você Nerminar Isso aí Vai terminar Vai terminar Criando problema Para o amor Agora que eles Não vão poder Mais Estampar Aqueles 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 O patrocínio Na galera Bet Ela que vai Atrás da BAMU E fecha Um outro Contrato É Porque Isso aí Isso aí Ela está fazendo Um contrato Do nome Da fonte Não das coisas Que Aparecem lá Dentro dela Porque assim A marca A casa de aposta Do Bahia Não é hoje A casa de aposta É sim Do Bahia Claro Tá maluco MG vive no mundo Do Bahia É esporte da sorte Marinho Eu estou falando É esporte da sorte No Bahia A camisa do Bahia Não é casa da aposta A camisa Que esporte da sorte O que É esporte da sorte É esporte da sorte É eu que estou maluco Eu que estou maluco O Marinho deve estar Eu estou maluco Tá igual o cara Que falou que o Bahia Estava saindo Eu vi a marca aqui Eu estava crente Que era Marinho 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 Júlio Marinho 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 Obrigado.